Olá, aqui é o professor Vítor Proença e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o exame de hemoglobina glicada. Então a gente vai explicar o que é esse exame, para que ele serve, quais são os valores normais, qual a relação entre o exame de hemoglobina glicada, os valores de hemoglobina glicada, e a glicemia média estimada, qual a diferença de um exame de hemoglobina glicada, por exemplo, para o exame de glicemia, glicemia em jejum, glicemia, teste oral de tolerância à glicose, entre outros testes, tá? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui em curtir e deixa o seu comentário para saber se você tem alguma dúvida para a gente já preparar os próximos vídeos, tá? Lembra de se inscrever também aqui no canal do IBAP Cursos para receber todas as notificações sobre a nossa série de vídeos aqui que a gente está fazendo sobre exames laboratoriais, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o que é hemoglobina? A hemoglobina é uma proteína que está presente dentro da hemácia, tá? Então assim, a gente tem vários tipos de pessoas que assistem aqui os nossos vídeos, então eu gosto de detalhar cada um desses assuntos. Eu vou pegar aqui o ponteirinho e a canetinha para a gente conseguir se localizar e eu vou explicar para vocês o que é uma hemácia, o que é uma hemoglobina e tudo mais para que a gente possa nivelar o conhecimento de todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo. Então primeira coisa, a hemácia ou eritrócito ou glóbulo vermelho é aquela célula que fica em circulação, que fica no nosso sangue, é a que tem maior quantidade no nosso sangue. E dentro dessa célula aqui, que é a hemácia, ela parece um disquinho bicôncavo que a gente diz, que dá a coloração vermelha ao sangue, né? Dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina. A hemoglobina é um tipo de proteína, ela tem uma função muito importante no transporte de oxigênio. Aqui a gente tem nessa proteína que é a hemoglobina, um chamado complexo M, que tem o ferro, que liga oxigênio, que liga o dióxido de carbono, né? O CO2. Então quando o sangue circula pelos pulmões, por exemplo, ele capta esse oxigênio e esse oxigênio fica fixado na hemoglobina. Então ela é extremamente importante para a oxigenação dos diferentes tecidos. E aí quando passa nos tecidos, ela doa esse oxigênio e capta o dióxido de carbono. Tudo bem? Então isso é hemoglobina. Tá, professor, mas o que isso tem a ver com a glicose em si? É o seguinte, a glicose é um carboidrato. E as proteínas, de maneira geral, elas fazem ligações com carboidratos. Então a glicose, ela se liga na hemoglobina. Professor, ela se liga só na hemoglobina? Não, ela se liga também na albumina e em outras proteínas que a gente tem no nosso sangue, por exemplo. Então essas proteínas que a gente diz, elas ficam glicadas ou elas ficam com glicose. Tudo bem? É basicamente isso, elas incorporam a glicose. Então a hemácia, como ela está aqui na circulação, ela tem uma vida média de aproximadamente 90 a 120 dias, tá? Isso varia um pouquinho porque cada célula acaba tendo uma vida média aí. Então no momento que a hemácia está na circulação e ela encontra uma quantidade maior de glicose, ou seja, o paciente tem uma hiperglicemia, normalmente é um diabético, por exemplo. Então quando ela encontra esse excesso aqui de glicose, a glicose vem e se liga aqui na hemoglobina. Então a gente vai conseguir calcular quanto que foi a glicose média desse paciente nos últimos 3 a 4 meses aproximadamente. Daqui a pouco eu explico essas porcentagens todas aí pra gente entender melhor. Mas isso quer dizer o quê, professor, basicamente? Quer dizer que se o seu paciente teve uma hiperglicemia, ou vários picos, na verdade, de hiperglicemia durante os últimos 3 a 4 meses, essa glicose em excesso foi se incorporando à hemoglobina. E também a albumina, que é um outro exame que a gente comenta numa próxima aula pra você, tá? Então vai se incorporando aqui na hemoglobina, e a hemoglobina é chamada nesse momento de hemoglobina glicada. É uma fração específica que a gente chama de HbA1c, ou A1c. Basicamente é isso, que a gente chama a hemoglobina glicada. Então essas moléculas aqui de glicose, que são os carboidratos que estão em excesso, normalmente no paciente com diabetes, como eu já citei, eles vão se ligar aqui nas moléculas de hemoglobina, e a gente dá o nome agora de hemoglobina glicada. E a gente consegue medir isso daqui e estimar quanto que foi a glicemia média desse paciente nos últimos 3 a 4 meses, tudo bem? Então ele serve pra quê, professor? Ele serve pra você, por exemplo, monitorar o tratamento. Ele não é igual o exame de glicemia em jejum, que é pontual. Você mensura naquele momento lá, a pessoa fica lá 8 horas aproximadamente em jejum, e aí você pega e mensura. Não, ele mensura, na verdade, algo mais longo, um tempo maior aí de 3 a 4 meses aproximadamente. Então isso é um grande benefício pra você verificar, por exemplo, se o tratamento desse paciente, a longo prazo, ele está funcionando. Então o paciente vai lá 3 a 4 vezes por ano, dependendo do protocolo estipulado pelo médico endocrinologista, por exemplo, e aí ele mede essa hemoglobina e verifica se houve picos, por exemplo, de hiperglicemia nesse paciente, pra saber se ele está com picos de hiperglicemia ou hipoglicemia também, por causa do medicamento que pode levar à queda da glicose sanguínea também, tá bom? Então aqui a gente tem nesse slide uma imagem da hemoglobina aqui, mostrando que no terminal amina, que a gente diz, a gente tem a ligação aqui da glicose. Então por que que teria glicose? Porque todo mundo tem glicose no sangue, basicamente é isso. Só que os pacientes com diabetes, por exemplo, eles têm excesso de glicose. As pessoas também com pré-diabetes também têm excesso de glicose no sangue, tudo bem? Mas eles, obviamente, nesse caso ainda não são considerados como pacientes diabéticos. Daqui a pouco a gente mostra um slide com os valores certinho pra você entender, tá bom? Então esse excesso aqui de glicose, ele vai se ligar aqui, ó, na hemoglobina que está dentro da hemácia. E aí essa ligação, ao longo do tempo, é uma ligação mais forte e a gente transforma no que a gente chama de hemoglobina, agora com a glicose, que é uma hemoglobina glicada, tá? Só especificamente, né, que a gente já tinha citado aí, e a gente tem aqui, ó, a HbA1c, que é uma fração específica aí da hemoglobina, que é mensurada nesse exame especificamente, tudo bem? Que sofre a glicação, que é a ligação da glicose, e que a gente consegue estimar aí a glicemia média desse paciente nos últimos meses. Tá bom, professor, mas qual que é o valor normal da hemoglobina glicada nos adultos, por exemplo? Vamos focar nesse momento nos adultos, porque é o nosso maior público-alvo e é o que a gente vai citar nesse momento. Então aqui eu tenho os valores, não só da hemoglobina glicada, mas também glicose em jejum, glicose em duas horas após sobrecarga com glicose, glicose ao acaso, e aqui a hemoglobina glicada. A gente representa dessa maneira, tá? HbA1c, e ela é representada em porcentagem. Existem outros aí, autores que citam outras unidades, mas a gente vai falar com porcentagem mesmo, tudo bem? Porque é a porcentagem da hemoglobina fração A1, né, A1c, que tem especificamente a glicose. Então é essa a porcentagem da hemoglobina, tudo bem? Aqui em pacientes com normoglicemia, ou seja, níveis normais, em pacientes com pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes mellitus, e aqui em diabetes estabelecido. Então, para a pessoa normal, digamos assim, que tem uma glicemia normal, qual seria o valor estimado de hemoglobina glicada? De 4 até aproximadamente 5.7, 6, próximo de 6 aqui, tudo bem? Professor, mas exatamente qual é o valor? 5.7 como estabelecido pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tudo bem? E aí, esse valor aqui, especificamente, também pode baixar muito, professor? Não, não pode. Se ele baixar muito, o paciente está entrando em quadros de hipoglicemia, que aí é baixa de glicose no sangue, possivelmente porque ele ficou muito tempo sem comer, ou ainda porque ele utilizou o medicamento de forma errada, ou esse medicamento não está sendo adequado para esse paciente, e aí o médico vai fazer outros protocolos de tratamentos para esse paciente aí, tá bom? Aqui a gente já entra em pré-diabetes, então o paciente já tem um risco aumentado para diabetes, se for maior que 5.7 e menor do que 6,5, e aqui, acima de 6,5, já tem diabetes estabelecido, tudo bem? Professor, os outros parâmetros aí, que você tem nas outras colunas, dizem respeito aos outros exames? Exatamente. Então aqui a gente tem um outro exame, que é a glicemia em jejum. Como você já deve saber, o normal da glicemia é de 70 a 99, tudo bem? Aí de 100 a 126, a gente já entra em pré-diabetes, ou risco aumentado para diabetes mellitus, e acima de 126 é diabetes estabelecido, tudo bem? Ah, professor, mas e se não for em jejum? Se eu fizer uma glicemia ao acaso, por exemplo? Se ele tiver aqui, ó, mais do que 200, por exemplo, com sintomas de hiperglicemia, que é muita sede, muita fome, e muita produção de urina, né? Polifagia, polidipsia, poliúria, em alguns casos perda inesperada de peso, a gente já entra com o diagnóstico de diabetes mellitus, tudo bem? Eu não vou entrar nesse vídeo aqui no que diz respeito a tipo 1, tipo 2, gestacional, entre outros tipos de diabetes, que são as classificações, mas se você quiser, escreve aqui nos comentários que a gente prepara um vídeo específico sobre diagnóstico de diabetes, que a gente até tem aqui no canal, eu vou procurar e qualquer coisa eu deixo na descrição desse vídeo aqui pra você, tá bom? Então, só pra constar, voltando aqui, né? Hemoglobina glicada, ou HbA1c, ou só A1c, se a gente tiver mais do que 6,5%, a gente tem o diagnóstico aqui estabelecido de diabetes mellitus, beleza? E o normal, então, professor? Menor do que 5,7, de 4 a 5,7 em adultos, tá bom? Então é isso aí, esses são os valores normais. Legal, qual que é a relação entre a hemoglobina glicada e a glicose média estimada? Por quê? Pra que serve eu medir a hemoglobina glicada? Serve pra eu, por exemplo, conseguir calcular quanto que esse paciente aí sofreu de oscilações aí da sua glicemia nos últimos 3 a 4 meses. Então aqui a gente tem uma correspondência entre os níveis de A1c e os níveis médios de glicemia. Eu vou pegar aqui, ó, essa coluna aqui especificamente, que é de um estudo específico da Associação Americana de Diabetes, tá? Vamos pegar aqui, ó, a meta que é da Sociedade Brasileira de Diabetes, que é 6,5, que eu já citei aí pra você, tudo bem? Pra o paciente ter um controle, né? O paciente que é diabético ter esse controle. O nível aqui médio estimado é em torno de 140. Ah, professor, mas e se eu for pegar, por exemplo, uma pessoa que não tem diabetes, que é normal, tem uma normoglicemia? A gente já tá tratando aqui, ó, lembra que é 5,7 o valor. Deixa eu voltar o slide aqui, ó, só pra você relembrar. Normoglicemia é menor que 5,7 o valor da hemoglobina glicada, 5,7%, né? Então vamos pegar aqui, ó. Quanto que seria o valor da glicose média estimada nesse paciente? 98. E existe uma fórmulazinha aí, ó, pra calcular a glicemia média estimada. É 28,7 vezes o valor da hemoglobina glicada, menos 46,7. E aí eu consigo saber nos últimos meses quanto que esse paciente teve de glicemia, ou estimada, né? Estimar o valor dessa glicemia. Digamos agora que esse paciente, ele tenha tido uma hemoglobina glicada de 9%, tudo bem? Então aqui, ó, o nível de A1c, 9%. Quanto que seria, então, o valor da glicemia média estimada desse paciente? Em torno de 211. Então você tá aqui, cento e poucos acima do valor normal de glicemia. Então tá bem alto. E assim por diante, se eu fosse pegar aqui 11, 12, né? A gente pode perceber que os valores de glicemia média estimada vão aumentando. Tá, mas isso traz algum problema pro paciente? Sim. A própria glicação dessas proteínas aí, plasmáticas e da própria hemoglobina, leva a alterações no nosso metabolismo. Mas não só isso, o excesso da glicose no sangue, persistentemente, cronicamente, traz diversos problemas, como a gente vai citar daqui a pouco pra vocês, ó. Então qual que é o impacto das glicemias sobre os níveis de hemoglobina glicada? Aqui a gente tem no primeiro mês antes do exame, segundo mês, dois meses, na verdade, antes do exame, três meses antes e quatro meses antes do exame. As últimas glicemias correspondem a 50%, as glicemias do último mês, né? O mês anterior ao exame, correspondem a 50% da hemoglobina glicada. Então, o que eu tô vendo, principalmente? Eu tô vendo a hemoglobina glicada do mês anterior, dos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, já responde por 75%, e aqui mais 30 dias, 120 dias. Então a gente analisa aproximadamente 120 dias, sendo que os últimos 30, 60 dias que correspondem pela sua maior porcentagem de hemoglobina glicada, tá? E aí isso, em excesso, durante muito tempo, causa diversos problemas, que são basicamente os sintomas de diabetes, tudo bem? Não necessariamente os sintomas de hemoglobina glicada. Não tem, na verdade, um sintoma diretamente de hemoglobina glicada alta, mas sim sintomas relacionados com diabetes, que são sintomas de hiperglicemia, tudo bem? Então a gente tá tratando aqui com pacientes que são portadores de diabetes, vamos falar dessa maneira. E quais seriam, então, esses sintomas pra, de repente, você analisar, tá assistindo aí o vídeo, começar a pensar nessa possibilidade de procurar um médico e fazer o seu diagnóstico? Sede excessiva, aumento da vontade de urinar, isso aqui os dois acabam sendo associados, então ele urina muito e, consequentemente, tem muita sede, muita fome, perda de peso inexplicada, cansaço, dor de cabeça, enjoo, principalmente quando tem produção de corpos cetônicos, sonolência, às vezes dá muita fraqueza, formigamento nas mãos ou nos pés e visão embaçada. Muitas vezes isso também acontece depois de muito tempo que essa glicemia já tá alta. A gente fala aqui de uma hiperglicemia crônica nesses casos aqui, tudo bem? E aí, para e pensa um pouquinho. Por que que tá dando formigamento nas mãos, nos pés ou ainda visão embaçada? Por que o seu sistema nervoso periférico, por exemplo, os nervos periféricos estão sendo alterados. Por que que tá dando uma visão embaçada? Porque a gente tá tendo uma pressão intraocular excessiva, tudo bem? E aí, cada um desses sintomas vão levando, por exemplo, à deterioração de diferentes tipos de órgãos e tecidos que a gente tem no nosso corpo, tá? E beleza, então quais são os riscos aí da hiperglicemia crônica ou da hemoglobina glicada alta? Se essa hiperglicemia aqui for persistente, a gente tem aumento aí de glicação de substâncias, aumento de produção de dejetos metabólicos, substâncias aí derivadas do metabolismo, aumento da osmolaridade e isso tudo está diretamente relacionado com as complicações do diabetes mellitus, tudo bem? Ah, por que que aumentou a glicação aí de proteínas assim como a hemoglobina? Porque a gente tem muita glicose no sangue, basicamente é por causa disso. Então o paciente com diabetes vai levar a essas alterações todas. Então, por exemplo, ele vai ter alteração de sistema nervoso, alteração de sistema nervoso periférico, de nervos ou, por exemplo, uma polineuropatia, uma retinopatia diabética, que é a alteração na retina e aí pode ficar, por exemplo, cego, perder a visão, uma insuficiência renal por uma sobrecarga do néfron, que é a estrutura de filtração glomerular, alteração na coagulação, uma hipercoagulabilidade, tendo, por exemplo, um infarto ou alguma coisa do tipo, catarata, hipertensão, que é o aumento da pressão arterial, infarto do miocárdio, um acidente vascular encefálico, doenças vasculares periféricas, amputações, que são os casos de amputações aí por alguns tipos de doenças, são muito comuns no caso de diabetes e outras alterações, como, por exemplo, na gravidez, alteração no fluxo sanguíneo para o feto na gravidez. Então, isso tudo aqui não é necessariamente da hemoglobina, tudo bem? Isso tudo, na verdade, é pelo excesso de glicose no sangue, que é uma hiperglicemia persistente. Normalmente, a gente observa em quem? Pacientes com diabetes mellitus, tá bom? Aí aqui, só para a gente saber a correlação entre a hemoglobina glicada. E essas doenças, aqui a gente tem as porcentagens, ó, de hemoglobina glicada ou A1c, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%, 11% e 12%. E aqui o risco de determinadas doenças, como, por exemplo, em rosa, retinopatia, em azul, nefropatia, neuropatia aqui em amarelo e em pretinho aqui, microalbuminúria, que é a perda de pequenas quantidades de albumina pela urina, de proteína pela urina, que não é para ficar perdendo, basicamente é isso. Isso te mostra que tem um dano renal, tudo bem? Então, aqui, ó, dano na retina, lesão nos néfrons, lesão nos neurônios periféricos, nervos periféricos, e lesão aqui no néfron também, no sistema de filtração glomerular. O que a gente percebe? Quando a hemoglobina glicada vai aumentando, ó, 6, 7, 8, 9, o que acontece com o risco? O risco vai aumentando. Então, o risco aqui, por exemplo, quem tem 11%, 12%, vamos falar dessa maneira, de hemoglobina glicada, que é bem alto, né, tem um risco de 16, 17% aproximadamente, de retinopatia, aproximadamente 15% de nefropatia, neuropatia em torno de 7% e microalbuminúria em torno de 4%, aproximadamente. 4% acima do que o normal aqui, que são as pessoas que têm em torno de 6% de hemoglobina glicada. Então, o risco das doenças aparecerem aqui é muito maior quando você tem aumento da hemoglobina glicada. Mais uma vez, que aconteceu pelo aumento de glicose no sangue, tudo bem? E aí, outro gráfico aqui, que é bastante interessante também, quando o paciente é tratado com medicamento específico, exercício físico, uma alimentação adequada por um grupo multidisciplinar, por exemplo, o que acontece com o risco de outras doenças? Vamos pegar aqui, por exemplo, os danos microvasculares, óbitos relacionados com diabetes, desfecho relacionado com diabetes, infarto do miocárdio, amputação e etc. Vários tipos de doenças. O que acontece com o risco? O risco aqui diminui 37% quando a pessoa diminui 1% da hemoglobina glicada. Então, vamos dar um exemplo aí. Sei lá, se ele tem 10% de hemoglobina glicada e ele diminui com tratamento para 9%, o risco de você ter, por exemplo, danos microvasculares, alterações vasculares, diminui 37%. O dano de você ter, sei lá, morte relacionada com diabetes diminui em 21%. Amputação diminui em 43%. Então, qual que é a meta que os médicos costumam estabelecer? Reduzir essa hemoglobina glicada para que a pessoa continue tendo uma melhor expectativa de vida, menos morbidade e menos mortalidade. Então, sim, quando você reduz aqui, ó, parecem porcentagens pequenas, né? Mas as quantidades de glicemia média estimada são razoavelmente altas. Quando você diminui aqui em 1%, você já tem melhores prognósticos relacionados com as diferentes doenças causadas aqui pela hiperglicemia. Só que tem um detalhe importante. A hemoglobina glicada, ela mede, ela é medida, né, nos últimos 3 a 4 meses. Então, o resultado você vai ter daqui 3 a 4 meses, se você começar o tratamento hoje, por exemplo, que você está assistindo a esse vídeo. Então, a hemoglobina glicada não diminui assim do dia pra noite de 12% pra 6%, tudo bem? Ela vai diminuindo. Por que que ela vai diminuindo constantemente se fizer um tratamento adequado? Porque, na verdade, as hemácias novas vão sendo produzidas com novas hemoglobinas. E essas hemoglobinas aí não vão ter tanta glicose pra incorporar. Então, a hemoglobina glicada vai diminuindo, tudo bem? Aí, só pra constar aqui, só pra gente ter também, que a gente falou bastante de adulto, quais que são as metas de hemoglobina glicada em crianças e adolescentes sugeridas aí por esse estudo aqui do jornal, da Revista Brasileira de Patologia Médica e Laboratorial. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, crianças com 0 a 6 anos. A meta de hemoglobina glicada é de 7,5% a 8,5%, porque nesses casos é muito importante verificar se não está tendo hipoglicemia, por exemplo, e atrapalhando o desenvolvimento dessas crianças, tá? Aqui, de 6 a 12 anos, menor do que 8%, de 13 a 19 anos, menor do que 7,5%, tudo bem? E aí, claro, existem características específicas, o médico pediatra, por exemplo, ele tem que acompanhar, porque não pode ter, por exemplo, hipoglicemia, tá? E a gente não tá falando aqui só em diabetes tipo 1, a gente sabe que crianças e adolescentes hoje também tá crescendo bastante o número de pessoas com diabetes do tipo 2, tudo bem? Que antigamente, né, a gente falava que era tardia, hoje não é mais tão tardia em si. Então, eu já citei aí pra você, mas vamos ver um gráfico aqui que eu vou mostrar que é bem legal sobre isso. Quanto tempo que leva pra hemoglobina glicada voltar aos níveis normais depois do tratamento? Então, aquilo que eu falei aqui lá, 3 a 4 meses, mais ou menos, né, tá representado aqui nesse gráfico. Então, aqui a gente tem os níveis de hemoglobina glicada em porcentagem e aqui as semanas, tudo bem? Bem, digamos que o paciente começou lá no tempo zero com 13% e ele recebeu um tratamento adequado, medicamento, por exemplo, ele passou a praticar atividade física acompanhada, ele passou a se alimentar adequadamente, reduziu o estresse e mais um monte de coisa que são fatores de risco pras síndromes metabólicas ou pra diabetes mellitus também. Bem, aí ele baixou aqui, ó, na segunda semana pra 11%, na quarta semana pra 9%, na sexta semana pra 8%, aí aqui, ó, na oitava semana, uns dois meses aproximadamente, né, ele atingiu o nível esperado de 7% de hemoglobina glicada e aí se manteve aqui um pouquinho abaixo, em torno de 6,5% aproximadamente, que são os níveis pela sociedade brasileira de diabetes, tudo bem? Então, assim, voltando, não é do dia pra noite que diminui a hemoglobina glicada. Aí você pensa, ah, mas eu tô me alimentando bem, tô fazendo exercício e tudo mais, e aí eu medi a glicemia capilar, por exemplo, com aqueles aparelhinhos, e a minha glicemia tá baixa, ela baixou lá pros níveis próximos de normal, 110, 100, alguma coisa do tipo, mas a hemoglobina glicada não tá baixando, não tá baixando porque é uma coisa que leva mais tempo, dois a três meses aproximadamente, tudo bem? Mas isso vai te mostrar aqui, ó, nos últimos tempos, como que o paciente se comportou. Então, por exemplo, se ele for fazer um exame de glicemia em jejum, aí no dia anterior ele se comporta super bem, não come quase carboidrato, não come doce, massas, pães e etc. Usa o tratamento adequado, aí ele vai lá e mede a glicemia em jejum dele e dá uma glicemia tranquila, em torno de 90, 90 e poucos miligramas por decilitro. Aí você fala, parabéns, seu João, tá indo muito bem. Só que quando ele faz uma hemoglobina glicada também, aí mostra que, na verdade, ele teve vários picos de hiperglicemia, mostrando que ele não fez o acompanhamento adequado, não fez o seguimento adequado das condutas indicadas pelo médico, tudo bem? A gente costuma falar, assim, que criança e hemoglobina glicada nunca mentem, né? Algumas crianças ainda mentem, mas hemoglobina glicada não costuma mentir. Seria mais ou menos nesse sentido. Tá bom, agora uma parte mais analítica, digamos assim, pro pessoal que trabalha no laboratório. Como é que é feito esse exame de hemoglobina glicada? Pra que serve? A gente já explicou, né? Então, em relação aos aspectos pré-analíticos aqui. Primeira coisa, a hemoglobina glicada, ela é mensurada no sangue total. Então, a gente tem que coletar num tubo específico, que é aquele tubo com anticoagulante, o EDTA, que é o de tampa roxa. Aqui já tem uma diferença em relação à glicemia, que a gente mede, na verdade, no tubo de tampa cinza, que é aquele com floreto, tudo bem? Então, aqui é importante prestar muita atenção quando for fazer coleta. É claro que existem, nas salas de coleta, tem aquelas tabelas lá, com os tubinhos, as cores, né? E tudo bonitinho. E, obviamente, os treinamentos que o profissional deveria saber quais são os tubos adequados pra determinados tipos de exames. Outra coisa que é importante aqui, é um exame que é mais estável do que a glicemia, e isso demonstra uma grande vantagem, e também não é necessário o jejum. Mas aqui eu vou abrir um parênteses, tá? Se houver uma ingestão excessiva de lipídios, por exemplo, pode atrapalhar a observação e a parte analítica em si desse exame. Então, preferencialmente, a pessoa deve deixar de ingerir alimentos pelo menos duas horas antes do exame. Então, por exemplo, almoçou, só daqui duas horas que você vai poder fazer o exame, porque se ingerir o lipídio em excesso, dá uma lipemia, que a gente diz, que atrapalha na condução desse exame aqui, na análise desse exame, tudo bem? Tem baixa variabilidade biológica, não é afetada diretamente pelo estresse agudo, porque, na verdade, é uma coisa mais crônica dos últimos três a quatro meses, tudo bem? E as amostras aqui também são mais estáveis. Você pode deixar, por exemplo, 24 horas na temperatura ambiente, em torno de sete dias sob refrigeração. E aí, são algumas das características pré-analíticas que a gente diz. Ainda não está fazendo exames, só está coletando, armazenando, né? Que são os procedimentos que a gente faz antes da análise mesmo em si, tudo bem? Isso aqui acaba sendo grande vantagem para esse exame de hemoglobina glicada. Quais são os métodos analíticos utilizados? São aqui, ó, esses aqui os principais. Cromatografia líquida de alta eficiência, ou HPRC, que tem como vantagem a análise de diferentes formas de hemoglobina. Então, não é, por exemplo, como um imunonsaio que é específico para determinados tipos de hemoglobina. Então, essa é uma vantagem da cromatografia, ou HPLC, vou falar dessa maneira. Cromatografia por afinidade, que dá uma distinção entre hemoglobina glicada e a não glicada, e tem uma vantagem bem interessante para os laboratórios, que ela tem menor custo que o HPLC, por exemplo. E os imunonsaios de inibição turbidimétrica, que são bem comuns, acabam sendo bem comuns, que são específicos anticorpos, específicos para HbA1c. Então, ele tem uma vantagem também que tem baixo custo, e o que é muito interessante para os laboratórios é a automação, tudo bem? Então, muitos laboratórios acabam utilizando testes de imunonsaio aqui, tudo bem? Então, são os três principais aí que a gente está citando nesse momento. Então, vamos lá falar agora sobre os interferentes que alteram, ou nesse caso, diminuem os resultados da hemoglobina glicada. Ela tem bastante vantagem, mas ela também tem algumas desvantagens, como, por exemplo, se o paciente tem uma anemia hemolítica, na qual as hemácias estão se rompendo, ele está perdendo hemácia e a hemoglobina está sendo perdida, tudo bem? Então, ela vai ser metabolizada pelo fígado e aí libera lá como biricobina, todo aquele procedimento de metabolismo do fígado, e também pode sair pela própria urina, por exemplo, né? Que é uma... que é pego no exame de urina tipo 1, por exemplo. Então, a anemia hemolítica, é só você dividir a palavra aqui, tá? Lítica vem de quebra, emo vem de sangue. Então, quebra do sangue seria nesse sentido. Quebra do sangue o quê? Quebra das hemácias, é um rompimento das hemácias. Rompe a hemácia, perde a hemoglobina. Se perde a hemoglobina, os níveis de HbA1c vão ser diminuídos. E outras doenças, como, por exemplo, doenças de hemoglobina, hemoglobinopatias, que a gente diz, alterações da medula óssea, alterações na produção de células na hematopoiese, que é o termo que a gente utiliza, deficiência de ácido fólico e vitamina B6 e B12, por exemplo, hipertireoidismo, queimadura com perda excessiva de líquido, leucemia, mieloma múltiplo e ainda concentrações excessivas de vitamina C e vitamina E diminuem os resultados da hemoglobina glicada. Professor, o que pode ser usado nesses casos aí? Pode ser usado nesses pacientes aí, mais especificamente, um outro exame que é o da albumina glicada ou ainda da frutosamina, que a gente vai conversar num outro vídeo. Escreve aqui nos comentários se você quer que a gente grave um vídeo sobre frutosamina, por exemplo, que é um outro exame, tá? E ainda, a gente também tem alguns tipos de interferentes que aumentam os resultados da hemoglobina glicada. Por exemplo, presença de hemoglobina carbamilada, que é a ligação basicamente com a ureia, em pacientes com insuficiência renal, por exemplo, deficiência nutricional de ferro, presença de hemoglobina acetilada nos pacientes que recebem doses muito elevadas de ácido acetil salicílico e condições também que promovam o aumento do número de eritrócitos ou ainda do hematócrito. Tem mais célula vermelha, em geral, tem mais hemoglobina lá dentro dessas células, tudo bem? Então, alguma doença que altere isso daqui também vai alterar esse resultado e aí você tem que usar um outro exame pra complementar o diagnóstico do paciente. Porque não vai ter muita lógica, por exemplo, se o paciente tem níveis normais de glicemia constantemente e tem um aumento aí dessa hemoglobina glicada, tá? E só pra gente fechar aqui essa aula, eu espero que você tenha, todas as suas dúvidas aí tenham sido respondidas em relação ao exame de hemoglobina glicada. Se eu não respondi alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente vai trocando uma ideia. E pra gente fechar aqui, eu te convido a conhecer o Passaporte BAPFLIX, que é a nossa plataforma de assinatura de cursos dentro da área da saúde. Lá você tem cursos dentro da área biomédica, cursos relacionados com laboratório, bioquímica, análises clínicas, imuno, micro, parasito e etc. e você tem acesso a todos esses cursos certificados durante um ano pra melhorar o seu currículo, se qualificar pro mercado de trabalho. São aulas assim como essa, por exemplo, com material, certificado, cada curso tem o seu próprio certificado, e você tem acesso a tudo isso, e durante algum tempo aí, a gente vai deixar com 50% de desconto. Então eu te convido a clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo e conhecer o Passaporte BAPFLIX. Mais uma vez, meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, clica aqui em curtir, deixa o comentário e se inscreve no canal aqui do IBAP Cursos, e é isso aí, obrigado, um abraço e até a próxima aula.